E agora é a hora, porque hoje é sexta-feira e é dia de desafio no balanço geral, desafio na hora da venenosa. E Samuca, eu separei um vídeo, eu sou fã dessa menina, tá? A Julia Mendes, ela tem um Instagram lá que é Juju me conta tudo. É valendo os menos lá do seu José do Ouro, deve ser. Não, Juju me conta tudo, é Instagram, TikTok, tudo dela lá. E ela postou um vídeo, porque desafiaram ela nas redes sociais. Desafiaram ela. Olha só o desafio. Nossa, que alívio, é isso? Mas o que? Mas a Gurinha Ninja. Eu tô até chorando aqui. Por que que eu inventei isso, gente? Eu que dei a ideia ainda assim. Porque é não ter o que fazer, né, Jéssica? Barbaridade, dá mais serviço pra Jéssica aí durante o dia, ó. E aí? E aí o quê? Aceita? O quê? O desafio? Não. Pronto. Tu ouviu o que o Vini falou. Não, tu perguntou, aceita ou não? Eu disse que não. O Vini falou, não tem aceitar, vai fazer e pronto. Tô de folga e tal, vou pra casa. Então vamos fazer. Sextou, sexta-feira sua língua. Bora, daí. Dá aí o negócio, senão a gente não vai ter tempo. O negócio é aqui, ó. Bota aqui atrás e aí tu deita de frente. Não entendi. Pro chão. Uh, faz igual a ela. Não tô vendo ela. Faz aí, eu quero ver. Põe aqui e deita de frente. Tá, dá aqui pra minha esquerda. Vai lá. Põe aqui. Deita no chão. E deita de frente. Deita no chão. Mas como é que eu vou deitar com isso aqui das minhas mãos, Juliana? Deitando? Não tem como, eu quero ver como é que faz. Faz aí. Então deita que eu boto aí. Ó, quando voltar o nível do programa que eu conduzi até agora, eu retorno no ar. Olha que afasta os braços dele. Ah. Tá, eu vou tentar fazer, tá? Tá, vai lá. Mas eu vou ter que tirar meu sapato. Então, agora... É difícil o negócio. Peraí, primeiro eu vou deitar. Ah, mas não é pra deitar assim. Assim é fácil, qualquer um faz. Até a tua faz. E agora? Parece uma... Ó, ó. Sabe o que que parece? Uma barata de ponta cabeça. Nunca mais levanta. Hã? Gente, isso é divino. Ó, mais angustiada... Mais angustiada do que barata de ponta cabeça. Ela. Mais angustiada do que barata de ponta cabeça. Se virando mais do que minhoca na cinza. Ela. Jessica Weber. A venenosa. Assim é fácil. Não, tem que fazer aquele... Consegui! Agora o sabão é alventone. Vai lá que eu boto. Ó o respeito, guria. Meu Deus do céu. Essa guria, sério? Ela é elástica. Como é que é? Não, é assim. Vai, deita essa muca. Não, não, não. Não é na nova. Ah, é aqui assim, né? Isso. É aqui. Mas com essa música inspira o cara, né? Vai, vai. Então vai, te inspira. Vai, deita aí no chão. Caia, deita no chão. É, vai. Vai que tem bastante tempo. Como é que eu vou deitar sem me... Mas então, vai, deita. Fale um pouquinho. Eu vou dar com o focinho no chão ali. Deita e eu coloco. Não, deixa pra mim que eu... Nossa, amor. Aí vai rasgar a calça bem no fundido. Tá, aqui. Te joga. Sobe o som aí, gaiteiro. É uma missão complexa isso aqui. Ó, não tem como eu descer. Eu vou me machucar. Não tem como eu descer, meu. Tu também colocou as mãos. Não. Não, desce com a outra mão. Na hora de descer, tem que só largar aqui, ó. Tá, então desce e só pega depois. Tá, deixa que eu... Ou eu boto. Não. Desça. Aí. Aí. Tá. Agora vai. Mão pra trás. Subindo. Vai, Sabuca. Como é que ela faz aquilo ali, meu Deus do céu? Não, não bota a mão no chão. Tá, aqui. Mas tá, ó. Então nem precisa desse negócio aqui. Vai, Sabuca. Tá, parei. Ó, peitou. Não tem como, já. Simples, né? É simples. Não, coloca a música do... Missão Impossível. Não coloca essa música. Faz junto aí. Isso. Agora sim. Tchau, gente. Até amanhã no Balanço Especial de Sábado. Até amanhã no Balanço Especial de Sábado. Tchau, gente.